Parou, parou! Parou, parou! Já tira a bike lá! Puta! Caralho, velho! Olha a garrafa! Olha a garrafa ali, ó! Mano, bateu com o cordeiro, velho! Levantou? Tem gente que deu óculos aí, velho! Puta, põe lá! Moralhãozinho, moralhãozinho! Ele tá bem funcionando, velho! Ele tá bem funcionando, velho! Olha aqui, ó! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Cara, galera! O cara tomou um tombo aqui, bateu o cotovelo no chão, velho! E aqui, ó! Concreto, hein, mano! Bateu o cabelo no chão aqui, hein! Nossa! Olha aqui! A bike da Cinze! O cara ainda vai sendo! Aquele bateu aqui, acho que a roda enganchou em sei em que aqui, ó! Bateu o cotovelo no chão, um tombo feio, galera! Estou estimando o pé, gente! Aí ele teve que sair fora da prova, hein! Tirar ele fora da prova e a prova continua aqui, ó! Só que... Nossa, uma porrada de cotovelo, coisa desse, hein! Uma porrada de cotovelo aí dói, hein, mano! É, dói, mano! É, dói!